E aí galera, boa tarde, beleza? Hoje nós vamos jogar aqui, vou jogar solo, porém, o goleiro tem a tática. Primeiro nós vamos levantar, jogar de vermelho, vou levantar os azuis, tá? Só vou deixar o goleiro pra ficar mais fácil. O que nós vamos fazer? Tática de gol, entendeu? Tática de gol, o que que tu pode usar pra tática? Por exemplo, tu pega e faz tabelinha, pode jogar pro goleiro. Então isso que nós vamos tentar explicar. Sou experiente, pouco, mas a mesa aqui é nossa, então quem joga em casa joga melhor. Então o que que nós vamos fazer? Por exemplo, tabelinha esse, tabelinha esse, pra trás goleiro e chutar do goleiro, tá? E vamos ver se a gente acerta aí. Compartilhe, deixa o like, não esqueça de subscrever, suporte o canal com as doações, ative as notificações. Eu vou fazer uma playlist aqui, veja as playlists do Pibolim, tem de bilhar também, tá? Vai ajudar o bilhar, o Pibolim. E me siga no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não sou ostentação, não sou youtuber, também não sou influencer. Eu só gravo vídeo mesmo pra diversão e eu gai, entendeu? Eu fui monetizado, eu fui monetizado na live do TikTok. Então o TikTok é, posso falar que é parceiro mesmo, que já remunerou já, um dólar. Eu busco isso no YouTube, tá? Mas eu ainda não cheguei, ó. Tem que ter um número de ativações, ó. Eu vou deixar a primeira pessoa no suporte do... Não vou, né, tá? Deixa um pouquinho pra cá, beleza? Vou jogar com vocês aí, excelente semana. Eu vou jogar com vocês aí, ó.